Imagina, esse é o problema, Deus não tem materialidade, Deus não tem corpo, não tem coxo, então como é que eu posso pensar sobre Deus? É aí que Tomás de Aquino diz o seguinte, olha, para pensar sobre Deus, a gente precisa pensar em comparação com as coisas criadas. Ele vai se pautar em Romanos 1, que diz que o que podemos conhecer de Deus nos foi revelado de maneira clara por meio das coisas criadas e é por isso que nós somos indesculpáveis, não podemos alegar falta de conhecimento ou alegar ignorância, desconhecimento de Deus, porque ele se mostrou nas coisas criadas. Então o que Tomás de Aquino está pressupondo? Que de alguma forma, todas as perfeições da criação, elas têm de ser de alguma forma atreladas a Deus, mas não de uma maneira como elas se encontram no mundo. Por exemplo, eu posso chamar a Deus de Pai e quando eu penso Deus como Pai, eu não posso pensar só num Pai perfeito, o que seria um Pai perfeito. Eu tenho que pensar num Pai perfeito e que ninguém seria capaz de ultrapassá-lo. Ou seja, esse Pai não existe aqui no mundo que a gente vive. Ou seja, eu poderia pensar num Pai imperfeito desse mundo, mas eu teria que extrapolar os seus caracteres. Exato, eu teria que dizer, olha, se parece, mas Deus está muito além de qualquer Pai bom que você conheça nesse mundo. Eu poderia ver os piores Pais deste mundo e todas as coisas erradas que eu vejo num Pai. Então pessoas que têm dificuldade de, quando falam Deus, vou pensar em Deus Pai, tiveram um Pai cruel, elas automaticamente vão ter uma visão errada de Deus. O que que Tomás Jaquino diz? Olha, você tem que tirar as imperfeições. Então, ultrapassamento, transcendência, você ultrapassa. Deus é Pai, é um bom Pai, mas não compare com nenhum Pai que você conhece aqui nesse mundo, porque Ele é o ultrapassa, Ele vai além. Pegue todos os Pais imperfeitos, olhe para eles, tire todas as imperfeições dEle. Aí sim você tem algo que pode ser comparado a Deus. Então, sempre a gente vai olhar nas coisas criadas, as suas perfeições e ultrapassá-las, e a gente vai dizer, Deus está nisso. Deus é, quando eu vejo seres racionais, Deus é racional, mas é muito mais racional do que todos os seres racionais, mais do que homens e anjos. Ah, Deus é belo, mas é muito mais belo do que qualquer coisa que seja bela nesse mundo e etc. Ah, mas existem coisas feias. Pois é, tire toda a feiura desse mundo, remova todas as imperfeições, remova tudo aquilo que... E aí você vai ter a comparação com a divina perfeição. Então, é isso que Tomás de Aquino diz, a gente nunca vai conseguir, quando fala o nome de Deus, não se referir a uma imagem. Aliás, isso também Agostinho dizia nas confissões, quando ele diz, Senhor, feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? Ele está dizendo que a dúvida do teólogo não é do conhecimento. Eu tenho consciência de que o Senhor existe, eu tenho consciência de que a tua palavra me feriu, e eu tenho consciência de que eu te amo. Não está em dúvida o meu amor, não está em dúvida a sua existência. O que está em dúvida? Se aquilo que eu imagino que o Senhor é, é aquilo que o Senhor é. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas acabam criando uma imagem de Deus, e ao criar essa imagem de Deus, elas não conseguem fazer a distinção entre a imagem, o fantasma que elas têm, que elas têm que usar para pensar sobre Deus, e Deus. Nem sempre Deus corresponde com as imagens que nós formamos dEle. É o que aqui no livro é chamado de tríplice... Tríplex via. Tríplex via, né? Isso. Então, você que está aí assistindo, quando você chegar nesse capítulo, que estiver falando sobre o tríplex via, que eu acho que é o penúltimo capítulo, você vai exatamente entender as três formas como a imaginação faz uso das imagens adquiridas para extrapolar ou para pensar... Ultrapassar, remover, comparar, todas elas, né? E o curioso nessa experiência do conhecimento de Deus por ultrapassamento das imagens, ele está além das imagens, é a capacidade que a gente tem de corrigir nossas imagens sobre Deus. Imagine você, Lázaro, que o livro de Jó é um exemplo típico disso. Os amigos de Jó tinham a imagem de Deus, e Jó tinha a mesma imagem que os amigos dele tinham de Deus. O problema é que, quando acontece tudo o que acontece e Deus não corresponde com as imagens dos amigos de Jó e de Jó, os amigos de Jó dizem assim, a imagem que a gente tem de Deus é perfeita. E, segundo a imagem que a gente tem de Deus, Jó cometeu algum crime. Por outro lado, Jó, que também tem essa imagem de Deus, entra em parafuso. Porque ele diz assim... Ele entra no conflito teológico. Ele entra no conflito teológico, porque ele só entra no conflito teológico porque a imagem que os amigos dele têm de Deus é a mesma que a dele. Só que ele, ao contrário dos amigos, tem certeza de que ele não fez nada de errado. Quando ele olha a causa e é feita... Ele diz, não, isso aqui está errado, não era para ser assim. É alguma consistência. Minha imagem de Deus não está batendo com o real. Tanto é assim que, quando chega, Deus deixa ele discutindo, tentando achar uma imagem que seja melhor do que as imagens dos amigos. E dizendo, olha, a imagem que vocês estão fazendo não é verdade. Alguma coisa está errada. Onde está Deus? Acaso tu tem olhos de carne para saber o meu sofrimento? Chega no final, Deus aparece e diz, agora vamos ter uma conversa. E aí diz para ele, você estava aqui quando eu fiz o crocodilo? Sabe quantos dentes tem o crocodilo? Quantas nuvens tem no céu? Quantas areias tem no mar? Ele começa a oferecer um monte de margens de coisas que Jó não consegue responder. Eu entendo, eu conheço, eu entendo, eu conheço. Então, é com isso que você está lidando. Você está lidando com o ser que você acha que conhece, mas não conhece. Está faltando algumas informações. A resposta final dele é, antes que conhecia, de ouvir falar o Jó. Claro, e a gente sabe do que está falando, porque quando a gente está lendo o livro de Jó, a gente tem uma vantagem enorme em relação a Jó. Porque a gente sabe o que o Jó quer saber. Porque a gente lê os capítulos 1 e 2 e Jó não. Jó daria um dedo para ter lido o capítulo 1 e 2 de Jó. Simples assim. Ele sabe, a gente sabe o que está acontecendo. Sabe o motivo. E sabe que a imagem que Jó criou de Deus não cabe dentro daquela situação. Que ele teria que ampliar. Ele tem que mudar a maneira dele enxergar. E Deus, quando aparece, fala um monte de coisas e ele percebeu que a imagem dele de Deus precisava ser corrigida. Ele diz, na hora, Senhor, eu falei do que não... Calma, eu não terminei. Aí Deus começa a fazer novas perguntas para ele. Aí depois, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora de contigo te andar, por isso me abomino no porno, cinza, etc. Ou seja, Jó, ele precisou resolver a imaginação dele. Você percebe que a última coisa que estava no jogo ali era a lepra. Mas era a imagem de Deus. Onde está aquele Deus que andava comigo? Onde está aquele Deus? Ah, se eu pudesse encontrar o teu tribunal. Eu cheguei a minha boca de argumento. Por que você me abandonou? Depois de tudo aquilo ali, ele entende. Eu falei do que eu não estava entendendo. Preciso corrigir. Entende? Então, eu acho que a teologia, quando a gente pensa a imaginação e joga ela para dentro da nossa reflexão, a gente começa a pensar numa coisa que a gente deveria fazer sempre quando a gente ora. Porque ninguém ora sem imaginar. A gente deveria aprender a corrigir nossas orações. Tanto que a oração, ela está cheia de imagens. Pai Nosso que estás no céu. Exato. Pão Nosso de cada... Pão Nosso, exato. E a gente vai criando, às vezes, imagens. Algumas delas são verdadeiras. Outras delas são falsas. E a gente precisa aprender a corrigir. A nossa imaginação precisa ser corrigida pelas Escrituras. Por isso que se você imagina uma mesa que esconde os pés, mas a mesa nos tempos de Jesus não era, isso é um exemplo banal, mas é suficiente para dizer, olha, você imaginou o texto errado. Então, as pessoas precisam ler o texto bíblico e não dar ao texto bíblico a imagem que elas querem. Deixa eu descobrir qual é a imagem certa. O meu fantasma pode não estar batendo com a realidade. Ou seja, a imagem mental que eu tenho pode não ser aquela que aconteceu, tal como está nas Escrituras. E eu preciso saber o que aconteceu nas Escrituras para corrigir minha imaginação. Não é para destruir minha imaginação. É para eu usar a imaginação que mais potencializaria o meu conhecimento de Deus.